Música Sou nascida do Rio, mas eu moro em São Paulo. Meu pai mora no Pará e a gente ficou sabendo através de um amigo que tinha esse hospital e que eles poderiam fazer todo esse procedimento. O atendimento sempre foi bem atencioso e foram muito rápidos quando souberam que meu pai era do Pará e que veio de longe para o procedimento. E eu vi que aqui é uma das melhores clínicas no Brasil. O que eu posso dizer, vocês, todos vocês, são excelentes. Entendeu? Nunca vi uma equipe tão maravilhosa como vocês. Com certeza recomendo. Música 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 Música